Eu sou o Cigano Igor, quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, nosso whatsapp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas de segunda sábada, ok? O nosso tema de hoje, presta atenção, o nosso tema de hoje é o seguinte, uma pessoa não consegue te soltar e suga suas energias, por isso que você pensa demais nessa pessoa, vou revelar para você o nome da pessoa, a letra do nome, a letra do apelido ou a letra do sobrenome dessa pessoa, tá? Basta você pensar na pessoa que você acredita que possa ser e vamos juntinhos descobrir quem é esse ser humano, tá bom? Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, ok? Pode combinar ou não com a sua história, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Quem está gostando do canal aí, coloque nos comentários, por favor, se inscreva e deixe o seu like, porque é uma forma de você ajudar o crescimento do canal, tá? Bom, essa pessoa não consegue te esquecer, ela não consegue te soltar essa pessoa e suga as suas energias, vou revelar para você através do baralho cigano, quem é essa pessoa, vou revelar as letras das iniciais do nome, sobrenome ou do apelido, opção número 1 é o cristal da cor vermelha, opção número 2 é o cristal da cor verde, opção número 3 é o cristal da cor rosa, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, pra você que escolheu o cristal da cor vermelha, vamos ver quem é essa pessoa que não consegue te soltar, mentaliza por favor a sua vida, tá? Energia da mesa que eu não falei, é muita coisa pra falar, né gente? Bom, a energia da mesa hoje é a energia da mamãe Oxum, tá? Coloque os seus pedidos pra mamãe Oxum, coloque 3 vezes o número 5 e a palavra ativar, para que você ative a energia da mamãe Oxum na sua vida. A energia da mamãe Oxum é uma energia de prosperidade no amor, prosperidade financeira, a sorte, então ative essa energia. Vamos dar início a nossa tiragem. Começamos aqui com o 9 de ouros, pra você que escolheu o cristal da cor vermelha. 9 de ouros fala pra você que o momento é favorável pra você atingir seu objetivo, tá? Veja que vem uma felicidade nos seus caminhos, aonde você vai ter êxito. Ah Igor, mas não é esse o tema, não importa, mas eu estou falando que você vai ter liberdade e um relacionamento seguro. A pessoa que não consegue te soltar, a pessoa que fica pensando em você, é uma pessoa que tem muito apego, é uma pessoa, pra muitos de vocês, é uma pessoa que você estava tentando ter um relacionamento e algumas pessoas já até tiveram um relacionamento com esse ser humano. Só que naquele momento não deu certo. Por imaturidade, por egoísmo dessa pessoa, não deu certo o relacionamento de vocês ou pra quem estava conhecendo, por imaturidade ou insegurança, essa pessoa não continuou te conhecendo. Então, essa pessoa vibra hoje uma energia de arrependimento e vibra também uma energia de não soltar você. O que é não soltar? A pessoa fica pensando em você, a pessoa fica te vigiando de uma certa forma e com isso a pessoa vai sugando as suas energias. Por quê? Porque a pessoa faz você pensar nele ou pensar nela. Toda vez que você pensa muito em um ser humano, você puxa a energia dele ou dela, tá? Fica a dica pra vocês aí. Aqui temos um as de paus. O as de paus nos remete o seguinte. Há um início pra quem quer ter um início com alguém ou um reinício com essa pessoa que está sugando a sua energia. Por que eu falo isso? Muitos de vocês desejam ter alguma coisa com essa pessoa que está sugando a sua energia. Vêm aí momentos que favorecem a aproximação, momentos que favorecem a reconciliação e vêm momentos aí onde você vai receber um convite dessa pessoa, aonde ele ou ela vai demonstrar muito desejo por você, tá? Falo pra você, essa pessoa hoje, independente da sua história com ele ou com ela, pra quem estava iniciando o relacionamento, ou teve um relacionamento e acabou, essa pessoa, independente da história de vocês, essa pessoa vem com confiança pra poder arriscar. E dessa vez, vem decidido ou decidida a ter alguma coisa com você e vai se esforçar para por isso em prática. Essa pessoa vai te fazer uma espécie de convite, tá? Porque entende que não pode perder essa oportunidade e por isso vai arriscar, tá? Muitos de vocês vão ter uma revelação dessa pessoa. Essa pessoa vem até você e vai agir com honestidade, com pureza. Essa pessoa vai demonstrar compreensão e vai falar alguma coisa pra você que vai te deixar muito feliz. porque essa pessoa vai confiar em se abrir pra você, tá? Então vem movimentação favorável com essa pessoa que não consegue te soltar, que suga a sua energia. O as de espadas fala pra gente de começos e recomeços também, mas fala também de verdade, fala também de uma conversa, fala também que essa pessoa vem até você, vem querendo solucionar algum tipo de problema que aconteceu. Qual o problema? Pra muitos de vocês, vocês arriscaram, estavam querendo arriscar, só que essa pessoa passou por alguma dificuldade e por isso se afastou. Essa pessoa estava com um problema naquele momento. Pra outros, pra você que já tinha um relacionamento com esse ser humano, essa pessoa não foi capaz de superar o problema que vocês tiveram ou que vocês estavam tendo, e por isso houve esse afastamento, porque essa pessoa agiu com imaturidade. Mas fato é, o medo vai fazer com que essa pessoa age. Medo de que, Igor? Medo de ficar sozinha, medo de te perder. Pra cada pessoa é um tipo de medo diferente. Mas o fato é que essa pessoa vai agir, tá? Vai agir, vai deixar as coisas fluírem e vai agir com honestidade, que é o mais legal. Muitos de vocês vão passar por uma conversa verdadeira aonde essa pessoa vai se abrir com você e vai falar o porquê que não deu certo naquele momento que você queria que desse. Bom, mas você vai ter a oportunidade de ter a decisão, tomar a decisão que você quer. Três de paus. Fala que é um desejo que você quer relacionado a essa pessoa vai acontecer. Haverá essa comunicação aonde vai renovar a energia de vocês e vai acontecer o que você quiser que aconteça. Por quê? Agora vai depender de você se você quer essa pessoa ou não. Fato é que vocês vão conversar como foi relatado e automaticamente, dependendo do que você decidir, ou vocês vão manter uma amizade ou um relacionamento. Oportunidade você vai ter para tomar a decisão que você achar mais adequada. Fato é que a mãe Oxum está trazendo para você essa revelação e fala que essa pessoa não consegue te esquecer, não consegue parar de pensar em você e suga suas energias. Agora você sabe o porquê que você não tira esse ser humano da cabeça. Vamos descobrir as letras iniciais do nome dele ou dela? Mais uma coisa, hein? Essa pessoa não está bem longe de você, por isso que vai ter essa reaproximação também. O ser humano está pensando em você de uma forma boa. Ok? Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Lembrando, se não sair as iniciais, não quer dizer que a tiragem não é para você. São muitas... Opa! São muitas pessoas, tá? Então não tem como combinar com todo mundo, tá bom? Vamos ver aqui as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que não consegue te soltar. Primeira inicial, letra V, do nome, sobrenome ou apelido. Segunda, letra E. A terceira é a letra R. A quarta é a letra J. E a quinta, a letra I. Essas são as iniciais da pessoa que não consegue te soltar e suga suas energias. Deixe o seu nome na corrente de oração. Coloque cinco vezes, três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxu na sua vida. Ative a prosperidade, o amor. Ative a felicidade. Você aceita ser próspero? Você aceita ter tudo aquilo que você sempre desejou? Chegou a sua hora, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Eu, Sigando Igor, tenho uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas com a sua energia. WhatsApp na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, ok? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. respostas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, hein? Cristal da cor verde. Presta atenção. A energia da mesa é da mãe Oxum. Se concentra na mãe Oxum, tá? A mãe Oxum vai falar pra você quem é essa pessoa que não consegue te soltar e por isso suga suas energias. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. E o que ele ou ela quer com você também, né? Claro. Eu sou o cigano Igor. Vamos lá. Pra você que escolheu o cristal da cor verde. Pra você que escolheu o cristal da cor verde. Começamos aqui com seis de espadas. O seis de espadas fala pra gente que é uma pessoa presta atenção. Pra muitos de vocês é uma pessoa que se afastou de você sentindo amor. E você sabe que essa pessoa gosta de você. Bom, haverá movimentação dessa pessoa. Mesmo ele ou ela estando distante de você, essa pessoa realmente evita esquecer o passado. Tá? Essa pessoa pra te ver vai ter que fazer uma viagem ou essa pessoa vai até te convidar futuramente pra fazer uma viagem. Fato é, vai vir uma movimentação aonde essa pessoa vai tentar reparar alguma coisa que possa ter feito, algum erro que possa ter cometido com você. Esse ser humano vai querer novos rumos com você. eu vejo essa pessoa hoje mais espiritualizada e com a cabeça melhor. E estando com a cabeça melhor, essa pessoa chegou à conclusão que você é um ser humano importante na vida dele ou na vida dela. O três de ouros aqui significa que essa pessoa é uma pessoa que quer ter uma estabilidade com você, quer trazer uma transformação para deixar as coisas acontecerem entre vocês, as coisas florescerem. Essa pessoa entende que chegou a hora de vocês se acertarem. Essa pessoa deseja ter um início com você, tá? Esse ser humano acredita muito que vocês possam sim crescer juntos, possam sim se dar bem. Essa pessoa hoje nutre uma esperança de se acertar com você. pra muitos de vocês esse ser humano não se abre, não se fala ou realmente vocês estão distantes. Não demonstra. Mas sim, essa pessoa te quer e você vai ter a prova em poucos dias. Três de copas fala que essa pessoa vem até você como um amigo ou uma amiga e vai deixar as coisas fluírem para ter a conclusão do que ele ou ela deseja. O que ele ou ela deseja ter algum tipo de relacionamento com você porque tem sentimentos por você ainda. Pra quem está no triângulo ou no quateto ou no quinteto não importa você sabe que essa pessoa tem alguém mas esse ser humano que é você. Fato é que essa pessoa vai fazer uma escolha pra poder ficar com você. Pra quem não é quinteto não é quateto não é triângulo amoroso desconsidere mas eu tenho que falar pra todo mundo esse ser humano que essa pessoa que não consegue te soltar e fica pensando em você fica sugando suas energias é uma pessoa que tem muito 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 medo de tomar uma decisão embora vai ter que tomar essa decisão pra poder ficar com você pra poder acabar com esse afastamento porque quando não está com você esse ser humano sente muita saudade pra muitos de vocês essa pessoa pode ter alguém mas sim essa pessoa pensa em você e pensa em tomar uma atitude pra poder corrigir alguma coisa que fez com você essa pessoa quer arriscar ter um relacionamento com você sim isso é fato muitos de vocês estão separados já há um tempo esse ser humano não quer mais esse afastamento tem gente que está anos aí esperando outras pessoas meses e outras nem tanto mas aqui a carta fala que essa pessoa vai se movimentar muito desse afastamento que está durando muito tempo também é pela sua ansiedade sua falta de fé muita gente aí não acredita que a pessoa volte quer que a pessoa volte aí fica difícil o universo trabalha com a sua energia aprenda se você vibrar você você vai vibrar coisas positivas você vai atrair coisas positivas quem vibra o não sempre vai ter o não aprenda isso esse ser humano vai te procurar sim fato é que está sendo revelado para você pela mãe oxum energia da mãe oxum e a manchum manda te dizer que esse ser humano vai te mandar algum tipo de notícias ou de mensagens alguma coisa dessa pessoa você vai saber que vai te deixar alegre essa pessoa é imatura emocionalmente ou frio ou fria porém tem sentimentos sim e por isso vai querer renovar as coisas com você porque essa pessoa entende que você é a pessoa que ele ou ela deseja e vem declaração aí no curto período de tempo é o que a mãe oxum manda te dizer essa pessoa se estiver com alguém está brigando a ponto de se separar muitas brigas muitas confusões para você que sabe que essa pessoa não tem ninguém esse ser humano está solteiro ou está solteira porque acabou de se afastar de alguém isso também ajuda muito na energia para que essa pessoa possa te procurar essa pessoa está vibrando a sua energia por isso você tem pensado nela número 5 número de Oxum Oxum manda te dizer o seguinte esse ser humano está arrependido por algum erro alguma coisa que te fez está arrependido de verdade de ter se separado de você para quem estava junto logicamente para quem estava conhecendo essa pessoa se arrepende de ter se afastado e sabe que foi culpa dele ou culpa dela esse afastamento por isso essa pessoa tem a pretensão de acabar com esse afastamento porque gosta de você porque vibra essa energia de desejo por esse arrependimento e também porque a vida dela ficou horrível longe de você tá vamos revelar para vocês as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido coloque três vezes o número cinco nos comentários e a palavra ativar ative a energia da mãe Oxum na sua vida essa deusa poderosa esse orixá maravilhoso Oxum para mim é uma deusa gente a hora e aí meu irmão Oxum é maravilhosa bom essa pessoa não consegue te sugar não consegue te soltar e fica sugando essas energias quais são as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa primeira inicial letra O segunda inicial letra W terceira inicial letra H quarta inicial letra Q e a quinta inicial letra D uma dessas iniciais é do nome do sobrenome ou do apelido da pessoa caso não combine com a pessoa que você pensou não quer dizer que a tiragem não seja para você porque é uma tiragem para várias pessoas mas acredita na Oxum porque essa mensagem é para você sim orai e aí mãe Oxum coloque o seu nome aonde você mora suas iniciais aí faça seus pedidos a mãe Oxum que a mãe Oxum gente ajuda deusa do amor deusa da prosperidade deusa do ouro mãe Oxum é maravilhoso quer fazer uma consulta com a sua energia eu tenho promoções de consultas completas tá tá em promoção e também tem a promoção das cinco perguntinhas o WhatsApp o WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado tá via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp vem comigo eu sou o Cigano Igor essa pessoa essa pessoa não consegue te soltar suga suas energias quem é essa pessoa quem é essa pessoa o que ele ou ela quer com você vou revelar agora tá preparado tá preparada só não esquece de curtir de se inscrever no canal e deixar seu like manda esse vídeo lá pro grupo de seus amigos das suas amigas conforme o canal cresce começam as nossas lives também só depende de vocês na live você vai poder ter sua resposta na hora então compartilhe esse vídeo se inscreva no canal sete de paus sete de paus fala pra gente que essa pessoa que não consegue te soltar é uma pessoa que tá tomando coragem está determinado ou determinada a te surpreender positivamente essa pessoa hoje hoje está planejando alguma coisa relacionada a você tem pensado muito em você e tem prendido seus pensamentos nele ou nela e nos próximos dias você vai ter sim uma mensagem ou uma aparição dessa pessoa pra você algum tipo de coisa inesperada vai fazer você ver essa pessoa ou ter mensagem dessa pessoa ou ter notícias ou até mesmo essa pessoa vai te mandar uma mensagem por que isso? a espiritualidade está aproximando vocês e aqui pede pra você agir com paciência e com sabedoria para que você não estraga esse momento que você tanto queria claro pra quem queria pode ser uma reconciliação ou pode ser alguém novo que você está conhecendo estava conhecendo e se afastou rei de paus rei de paus fala que esse ser humano que eu estou falando pra vocês aqui essa pessoa vai querer curar algum tipo de situação que teve com você vai demonstrar muito amor muito carinho muito desejo vai ser uma pessoa que vai chegar com você bem devagar demonstrando desejo essa pessoa vem tomando iniciativa pra te fazer um convite e esse convite indica que essa pessoa quer você não é só sexualmente essa pessoa quer ter alguma coisa com você mais séria esse ser humano vem querendo ter uma ótima relação com você deixar as coisas fluírem porque essa pessoa entende que vocês combinam e por isso eu falo pra você essa pessoa vai querer te conquistar dependente da história que você possa ter tido com ele ou ela ou se você não teve história nenhuma essa pessoa vai arriscar a te conquistar está planejando uma aproximação aí veja que essa pessoa está querendo agir com honestidade em relação a você essa pessoa não vai mentir vem pra falar tudo que quer e que deseja de você tá tá falo pra você essa pessoa pode ser casada pode pode ter contatinhos pode mas está disposto ou disposta a trocar tudo isso por você se você acredita e se você der oportunidade entenda uma coisa essa pessoa vai escolher um caminho pra seguir e você está nesse caminho que essa pessoa quer seguir vai depender logicamente da conversa que vocês vão ter as de copas fala que essa pessoa deseja ter o início de um relacionamento com você ou até mesmo uma reconciliação tá essa pessoa quer ter você o ar de copas é uma carta muito poderosa para o amor que fala de recomeços de cura de prosperidade fala de celebração fala de amor verdadeiro essa pessoa hoje está mais determinada ou determinada além de tudo o ar de copas está do lado do 10 de copas que é uma carta de amor é uma carta que fala de famílias final feliz no amor prosperidade amorosa equilíbrio amoroso aí nesse momento que eu estou falando isso tem gente que está vendo o vídeo está ah eu não acredito logicamente que pra você não vai acontecer pela energia que você está jogando pro universo se está sendo falado a espiritualidade está falando pra você muda o seu modo de pensar dê uma chance pra espiritualidade acredite no que você deseja para que um sonho acredite para que um sonho aconteça primeira pessoa que tem que acreditar é você é a primeira e a única que tem que acreditar entendeu se você acreditar essa pessoa vai ser sua ou vai ser seu tudo é possível tudo nada é impossível fala de conquistas fala de felicidade afetiva fala de um relacionamento que vai se iniciar balete de paus alguém se declarando pra você desculpa balete de copas alguém se declarando pra você alguém trazendo novidades amorosas pra sua vida alguém compensando todas as lágrimas que você derramou e alguém vindo pra sua vida de vez pra ficar coloque três vezes o número cinco pra deusa do amor falando pra você que você vai ter o relacionamento que você quer chega de me dingar amor chega de ficar sozinho ou sozinha chegou a sua hora porque a mãe o chur fala que agora você tem amor próprio e agora você está pronto ou pronta pra ter tudo que é seu por direito se você achou que é pra você essa tiragem coloque nos comentários aí vou revelar pra você o nome dessa pessoa as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido lembrando não combinou os nomes não tem problema as letras por quê? não quer dizer que a tiragem não seja pra você é porque tem muita gente assistindo o vídeo não tem como combinar com todo mundo por isso que eu tenho as promoções ok? vamos descobrir as iniciais do nome sobrenome dessa pessoa e do apelido primeira letra a letra Y segunda letra a letra G vai escrever Igor? brincadeira terceira letra a letra G olha isso a letra C quarta letra a letra M e a quinta e última letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa a letra X é do nome do sobrenome ou do apelido lembrando a vocês tá gente a matiragem generalizada a uma leitura intuitiva generalizada ok? deixe três vezes o número 5 nos comentários a palavra ativar coloque os seus pedidos para a mãe Oxum compartilhe esse vídeo se inscreva no nosso canal e deixe o seu like um beijo no seu coração que a mãe Oxum abençoe a sua vida gratidão e deixe o seu like